Muita atenção a todos os beneficiários do Cade Único. Mês de maio, muita gente voltará a receber os valores que foram bloqueados nesse mês de abril e também no mês de março. Você que foi suspenso no mês de março e não recebeu agora em abril, fique atento que uma nova lista está sendo preparada para o mês de maio. Centenas de milhares de casos de pessoas que foram suspensas e que já fizeram atualização, o ministro Ayrton Dias já confirmou, essas famílias voltarão a receber a partir de maio. Agora, há um passe sobre aquelas pessoas que foram cortadas injustamente, que foram suspensas injustamente, se o governo vai ainda lançar nesse mês de abril um segundo calendário para repor esses danos que foram causados, ou seja, para corrigir os erros. Teve pessoas que cumprem todas as regras e mesmo assim teve o seu pagamento suspenso por um erro do sistema e aí a gente está na expectativa se esse segundo calendário será lançado ainda nesse mês de abril, ou seja, o governo tem uma semana para corrigir isso. O Alex, se não corrigir, como fica? Aí vai ficar no prejuízo, né? Os beneficiários voltarão a receber em maio o retroativo, maio e abril, só que aí fica no prejuízo, tá? Está tendo um debate sobre o uso da maconha, né? Que é um uso medicinal e está gerando muita tensão, muita expectativa. Aqui há a ministra Damares, quer dizer, ex-ministra do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, agora é senadora. A Damares, ela se irritou com o comentário de um especialista sobre canábis. fez uma relação entre canábis e goiabeira e aí rolou uma tensão e aí teve uma discussão, enfim. A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo do ex-presidente Bolsonaro, hoje é senadora, ela ficou profundamente irritada com o comentário do ativista Pedro Subacial Cuis, que é presidente da Associação Santa Canábis, que tem sede nos estados de Santa Catarina e também em São Paulo. O que foi que aconteceu? O Pedro, ele disse o seguinte, eu já vi relatos de alucinações até com goiabeira, mas com canábis não. A senadora, lógico, né? Ela ficou pistola, ela não concordou e disse negativo. Que história é essa? Goiabeira provocou alucinação e o canábis, a maconha não, porque é um uso medicinal para tratamento. E aí é uma polêmica, rolou esse vídeo aí e está gerando muita tensão, tá? Falar sobre isso aqui, só lembrar, os beneficiários da Bolsa Família, fiquem atentos, atenção, hein? Os beneficiários da Bolsa Família, fiquem atentos, fiquem atentos, porque o presidente Lula, durante esse mês de abril, já que está acabando, né? Teremos aí o mês de maio, um desses dois meses, deverá ser anunciado a qualquer momento, a qualquer momento, o Desenrola Brasil e também o Bolsa Internet. Desenrola Brasil para ajudar aí milhões de brasileiros a ficar com o nome limpo, tá, gente? Então, fique atento, porque vem aí informação boa, novidade. Eu quero deixar bem claro que a gente está na expectativa de que dê certo para todo mundo, tá? E também o Bolsa Internet, tem muita gente aí cobrando quando é que vai ser lançado, tá? Antes de falar sobre isso, eu quero que você acompanhe o que disse, né? Os comentários sobre essa discussão. Preste atenção para você entender, porque é um tema atual. Tratamento medicinal em que muita gente defende, outros são contra, mas a verdade é que houve um bate-boca e eu quero que você analise, porque é o momento, né? Nesses atuamentos é o que mais se fala sobre isso. Então, preste atenção aí. Veja só, acompanhe. Então, Cannabis não é droga, o primeiro ponto é esse. Tirar ela dessa posição é a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer a coisa correta, porque ela é uma coisa muito segura, muito mais que uma aspirina. Eu já vi relatos, inclusive, de alucinações até com goiabeira, mas com Cannabis não. Então, nas 4 mil pessoas que a gente atende, eu nunca tive um relato de alucinação, como muitas vezes é dito. Presidente, com licença. Não, assim não dá, presidente. A senadora tem o direito de se expressar a qualquer momento aqui. Eu vou falar, eu vou falar, presidente, porque... A senadora foi a primeira a chegar aqui, uma das primeiras. E vou ficar até o final. Todos, ela já me disse que vai ficar até o final. Eu vou ficar até o final. Mas nessa, só me permite, senadora, aqui na comissão, o senador ou senadora fala sempre que ele pedia a palavra. Senadora, por favor. Presidente, são anos participando desse debate. Essa comissão aqui em 2012 passou horas discutindo um relatório. Eu estava lá como ativista, como assessora. Nós vamos ter que tomar uma decisão, presidente. O meu voto é importante nessa decisão. E o senhor sabe que eu estou aqui e tanto eu como o senhor ficamos horas nos debates. Porque os colegas nos ouvem. Os colegas que não podem estar aqui nos ouvem. Eles queriam estar aqui. Aí é o que estou vendo desde de manhã, presidente. Agressões. Não vai ser assim que a gente vai tomar decisões, gente. Não vai. E tem colegas que não vêm para esse debate porque não querem se submeter aí o que está acontecendo aqui. Agora, Pedro, você fala de goiabeira. Você não tem o direito de me machucar desse jeito, Pedro. Eu tive a minha experiência num pé de goiaba, Pedro. Eu tive. E o Brasil inteiro sabe da minha história. Mas todas as vezes que vocês querem falar sobre direita ou esquerda, estão usando a goiabeira. Aos 10 anos eu estava assim em cima de um pé de goiaba, Pedro. Chorando. Porque eu fui estuprada aos 6 anos de idade. Afaste a minha história desse debate, Pedro. Por favor. Você falar de alucinações em cima de um pé de goiaba, você está se dirigindo a mim. Chega. Chega. Vamos respeitar as crianças que foram abusadas no Brasil. Venha para cá. Traga o seu argumento. Nós estamos dispostos a te ouvir, Pedro. Que bom, Damaris. Há 12 anos atrás, Pedro, esse debate aqui não era possível. Nós estamos avançando no debate. O debate está amadurecendo. Mas vir aqui nos agredir, isso não vai levar a nada. Por favor, Pedro. A única coisa que eu peço, respeite a minha dor e a minha história. Eu trabalho com as mães que precisam do remédio. As mães estão aqui, me conhecem. Reconhecem, sabem do meu empenho. Mas vir aqui e me agredir, não, Pedro. Desse jeito, não. A gente não vai avançar dessa forma. Damaris, o respeito que você quer é o mesmo respeito que a gente está buscando há oito anos. Que a gente não é respeitado. Não é respeitado as nossas dores. Não é respeitado a dor da minha avó que toma óleo de cannabis. Não é respeitado a dor de criança, de jovens, de adultos. Que somos tratados como traficantes. Somos tratados como os foras da lei. Então, respeite para ser respeitado. Nós vamos respeitar. Eu respeito a senhora. Me solidarizo com a sua dor. Mas eu gostaria que a senhora solidarize com a nossa dor. Não zomba, Pedro. Não zomba. Não zomba. Não zomba. Que ele falou de goiabeira. Porque foi para me alcançar. Quando você fala que a direita não quer fazer o debate. A direita está aqui. A direita está preocupada com essas mães. Por favor, Pedro. Afasta as ideologias. Afasta a briga partidária dessa luta. A gente quer ajudar. Mas não é dessa forma. Você agora me magoou. Magoou milhões de meninas que foram abusadas no Brasil. Retire. A gente retira das atas. E a gente continua o debate. Pois é. Como você viu aí. Foi um bate-boca. Inclusive, gente. Isso está gerando muita tensão. Muita expectativa. Deixar bem claro. Que aí foram esses debates calorosos. Com a senadora Damares. Ela rebateu a opinião do senhor Pedro. Pedro que ele falou. E aí gerou essa expectativa. Ele disse. Já vi relatos de alucinações até com goiabeira. Canábis. Canábis é a maconha. Com o Canábis, não. E lógico. A senadora Damares ficou irritada. Pistola com essas declarações. E deixou bem claro aí. Negativo. Não. Não concordo com isso, não. Aí começou esse bate-boca. Próxima terça-feira vai acontecer o que a gente já estava aguardando. Gente. Presta atenção. Você que está com a gente. Presta atenção. Atenção. Olha aí no teu celular, no teu notebook. Próxima terça-feira. Atenção você que faz parte do programa Bolsa Família. Gente do céu. Olha como é importante a gente estar acompanhando tudo que está acontecendo na Câmara Federal e no Senado Federal. Em junho vai ter os debates. A votação. E nesse momento, depois de três vezes que foram adiados. Agora, tivemos um debate, uma reunião sobre o Bolsa Família, sobre a medida provisória. E o que é que vem por aí? Presta atenção. Olha, a comissão. Isso aqui é o site oficial do Senado, tá gente? Senado Notícias. Comissão da medida provisória do Bolsa Família faz audiência para debater o texto. Então, terça-feira, olha só. A comissão mista responsável pela análise da medida provisória que recriou o programa Bolsa Família, a medida provisória 1164-2023, fará na próxima terça-feira, dia 25 de abril, audiência pública interna, aliás, interativa, para debater o texto. O debate terá especialistas de organizações ligadas à segurança alimentar e assistência social e está marcada para as 14h30, ou seja, 2h30 da tarde. Isso aqui é um passo importante para você que faz parte do programa Bolsa Família. Fique atento, tá gente? Porque mudanças, essas alterações que irão acontecer, a gente tem que estar acompanhando para e passo, porque tem muita coisa, bastante coisa que vem por aí. Então, fique atento para você não perder nada, tá? Tem mais uma situação que eu quero mostrar para você. Algumas dúvidas sobre o Bolsa Família. Muita gente questionando aí por que está indo no CRAS fazer atualização. e aí estão recebendo agendamentos futuros. Uma semana depois, duas semanas, tem gente que vai ser atendendo só lá depois da segunda quinzena do mês de maio. Muita gente está preocupada. O Alex, por que as prefeituras não colocam mais pessoas para atender no CRAS? Você está tendo alguma dificuldade para fazer a sua atualização no CRAS? Pois é. Então, deixa eu mostrar aqui o que disse um dos coordenadores do CRAS, ele é lá do estado de Alagoas, o Diogo Santos, né? Ele tirou algumas dúvidas. De uma forma bem prática, ele falou justamente o seguinte, eu quero que você preste bastante atenção no que disse ele. Informação interessante que vale a pena você ficar atento. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, esse questionamento. É uma dúvida que tem muita gente, tem muita gente com essa dúvida. Eu quero que você veja, porque pode ser sua dúvida também. Veja só. Vamos então trazer um exemplo. Uma pessoa que mora com um colega, ou seja, não é uma pessoa da mesma família. Então, se ele inserir aquela pessoa, se ele repassar essas informações no cadastro, ele não terá direito ao benefício? Vai depender da composição da família e do perfil de renda, né? Porque aí, para inserção, você tem que estar no perfil. Então, se a sua renda per capita estiver dentro da renda que é dita pelo programa, você continua no programa. E vai depender também do orçamento, vai depender também da fila de espera. E o governo está fazendo concessões mensais. Aí, o que eu digo sempre para os usuários aqui, não é melhor você realmente dizer quantos membros tem na sua família e a família ganhar um benefício, do que você ter dividido a sua família e o governo está bloqueando de todo mundo? Diogo. Pois é. Então, é a questão, né? Tem muita gente com esse tipo de dúvida aí, que está rolando todos esses questionamentos, essas perguntas. Olha, no início do mês, mês de maio, o governo vai pagar o retroativo a centenas de milhares de pessoas que foram suspensas. Então, tem gente que vai receber R$ 1.200,00 em maio. Tem gente que deixou de receber, por exemplo, R$ 900,00 agora, porque foi suspenso, de forma irregular, que a gente está aguardando o governo resolver um segundo calendário ainda nesse mês de abril. Então, como está muito em cima, se por acaso não sair essa resposta, quem foi suspenso agora e foi injusto a suspensão, se não sair nesse segundo calendário, então tem gente que deixou de receber R$ 900,00, tem gente que deixou de receber R$ 600,00, tem gente que deixou de receber R$ 750,00. No mês de maio, segundo o ministro Hélito Dias, essas pessoas voltarão a receber, depois da atualização, o dobro, ou seja, o valor retroativo. Então, R$ 600,00 passa a receber R$ 1.200,00, que é o retroativo. Quem não recebeu os R$ 750,00, vai receber R$ 1.500,00 em maio. Quem não recebeu os R$ 900,00 agora em abril, vai receber o dobro, R$ 1.800,00. Ou seja, é o valor retroativo que vai ser liberado, por isso que há uma expectativa muito grande nesse mês de maio. Você já deu joinha aqui, gente? Já deu like? É importante fazer isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações dessa moral. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever? Se destacar de vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Eu confio em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Próximo mês, mês de maio, não tem Vale Gás, mas aí tem duas listas. Uma lista com novas famílias que irão entrar, segundo o ministro Edton Dias, uma lista grande de novos beneficiários, mas, em compensação, outra lista de suspensão vai sair. Ou seja, é ficar atento a tudo isso. Espero que não haja outra suspensão errada. As pessoas que cumprem as regras rigorosamente não podem ser suspensas. Por isso que a gente já vem pedindo há algum tempo aqui que haja mudanças nessas regras de suspensões e cortes. É o que a gente espera, que o governo mude essas regras e suspensões. Primeiro, avise. Você tem um mês para atualizar. Depois disso, a gente vai ver o seu cadastro. Se tiver tudo em ordem, continua. Depois de um mês, a gente vai olhar se você fez a atualização. Se continua com o problema, aí sim vai ser suspenso. Mas, primeiro, tem que mudar isso. Não pode cortar a pessoa. E aí, depois, eles vão conferir lá o cadastro. Está tudo em ordem. Como assim? E a pessoa não come? Não precisa pagar a conta? Não precisa fazer feira? Já baixa o desemprego? Já baixa a situação difícil? Está assim de pessoas que estão nessa situação, que foram suspensas com o erro do sistema. O sistema errou. Errou muito. E deixou centenas de milhares de pessoas bloqueadas. Isso é triste. Inclusive, tem muita gente já fazendo campanha, pedindo a cabeça do ministro Edton Dias. Isso que eu discordo, né, gente? O ministro Edton Dias começou já aí com toda a atenção, com todo o público. A gente sabe que teve o Lorizone, o João Roma, o ministro Bento, todos passaram pelo Bolsa Família na época do ex-presidente Bolsonaro. E houve erros também, né? Então, houve vários erros. Foram três mudanças. E agora o presidente Lula, né, que colocou aí o ministro Edton Dias, e houve esse erro no sistema, é corrigir. Porque não adianta só trocar. Troca o ministro, beleza. Aí vem outro erro. Né? Então, primeiro, vamos corrigir o erro. Agora, se for erros, mais erros e mais erros, aí a gente muda o nosso conceito, tá? O negócio que a gente quer agora é resolver o problema para evitar o tipo de suspensão errada para quem não merece. Tá certo? Compartilha esse vídeo, tá? É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, lá no blog Alexeva. Segue a gente lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.